Olá pessoal, hoje eu tô aqui filmando meu pezinho de acerola. Ele é bem pequeno, mas tá bastante encarregado. Tá chovendo aqui hoje e ele tá bem lotado de acerola. A massagem eu vou colher pra fazer um suco. Olha só quantos, gente, meu pé é pequeno, mas tem bastante acerola. Olha só, ó, gente, é uma delícia as acerolas, docinha, essas são das doces. Ela não é daquelas gigantes, é das menores, mas realmente é uma delícia. E também tô aqui pra agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal e até a o próximo vídeo, gente. Hoje não dá pra falar muito que eu tô aqui debaixo de chuva colhendo as acerolas pra vocês verem como tão linda. Beijo, gente, no coração de todos e muito obrigada aos inscritos e aos que vão vir. Compartilhe o vídeo e até a próxima. Olha, gente, quanta acerola. Beijão! Tamo juntos!